É desse jeito que eu vou Cadê o profissional do sexo? Marca, fuma e gravações Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Isso né Vai começar a putaria baby Eu sou um profissional E isso eu não divulgo Eu sou um profissional e esse é um monte de fogo toma 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 só botar na deda Toma, 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 toma Eu bimbo porque eu não me gostosinha Ainda é do coroa e sua cama outro dia Eu bimbo porque eu não me gostosinha Ainda é do coroa e sua cama outro dia Toma na pepequinha, toma na pepequinha Toma, 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 toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Eu bimbo porque eu não mergasteu zea A ideia do coroa em sua cama outro dia Eu brimo porque eu não merego sozinho A ideia é do coroa e sua cama outro dia Toma na Pepequinha Toma na Pepequinha Toma, 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 toma 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 Aqui eu quero chora Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Midi é dura